Estamos aqui em mais uma inauguração de sucesso, estamos aqui no espaço da Andréia Costa Intimate. Ao meu lado está a Andréia, a proprietária aqui. Conta pra gente como é que está o coração aí hoje. Fiquei bem ansiosa, mas hoje eu estou mais tranquila, coração quentinho com todas as pessoas que esteve aqui. Muito feliz, realizada e agradecida também a todos que esteve presentes, aos que vão vir, aos que não pôde comparecer hoje. As portas estão abertas também, estou aguardando a todos e é um prazer receber vocês. A loja ficou linda, ficou um sucesso. Então conta pra gente o que a gente encontra aqui. Eu trabalho com lingerie do tamanho P ao 54, que é os plus size. Trabalho com moda praia, trabalho com pijamas, camisolas, os produtos sensuais. Então a gente tem uma vasta variedade de produtos. Isso, e pra quem ainda não veio conhecer, conta pra gente o endereço também. Rua Santa Cecília, 222. Isso, o Itamarã de Boa hoje deseja você muito sucesso. Eu sei que você já é uma grande empreendedora aqui na nossa cidade e a loja vai continuar sendo um sucesso. Muito obrigada a todos, eu aguardo vocês. Eu estou aqui com a Vivian, que veio acompanhar a inauguração. Tudo bem, Vivian? Conta pra gente o que você achou do novo espaço. Ah, ficou maravilhoso. Eu acompanho a Andrea desde o início, né? Os produtos dela não tem nem o que falar, são todos de muita qualidade. E eu não tenho nem o que falar, né? Porque é desde o início que eu acompanho ela. São produtos maravilhosos, não tenho o que reclamar. E agora com a loja mais ampla, ficou muito bom mesmo. Obrigada, Vivian. Eu estou aqui com a Frances Kelly, representante da CACDL, que também veio conhecer o novo espaço da Andrea. Boa tarde, me conta o que você achou aqui do novo espaço. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui hoje representando a CACDL. Sou cliente da Andrea desde o início, né? Conheço os produtos, uso todos os produtos dela e já conheço a qualidade. E estar como representante da CI hoje é uma honra muito grande. É muito importante, né? Um ambiente, investimentos como o da Andrea para a nossa cidade. Favorece muito o comércio local, a todos nós. E a gente só tem a agradecer o convite, né? Ao investimento da Andrea aqui na nossa cidade. Ela como mulher empreendedora, né? Isso é muito importante para todos nós, para o setor econômico da nossa cidade. Então é uma honra muito grande estar aqui representando a CI hoje. Eu estou aqui com a Yane, do Cantinho da Yane, que veio prestigiar o novo espaço da Andrea. Tudo jóia, Yane. Conta para a gente o que você achou aqui do espaço. Gente, o espaço está maravilhoso, espaço super amplo aí, com várias novidades. E é impossível vir aqui na Andrea e levar apenas uma peça, né? Que são peças maravilhosas, de ótima qualidade e eu super recomendo. Então, se você não conhece, pode estar vindo conhecer o novo espaço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí